A reforma do Porto foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT Os recursos utilizados de 3 milhões e 800 mil reais foram disponibilizados pelo Ministério dos Transportes através de uma solicitação do deputado federal Luiz Cláudio E hoje estamos entregando a população de Porto Velho, as comunidades ribeirinhas O novo porto cai na água com todas as reformas, com toda a segurança necessária para as embarcações chegarem e também prosseguirem O terminal hidroviário de Porto Velho estava interditado pela Marinha desde a cheia histórica do Rio Madeira em 2014 quando alguns cabos foram rompidos devido a força e o volume de água Desta vez a estrutura ganhou reforço, com garantia de vida útil de mais de 20 anos E finalmente hoje nós devolvemos este equipamento de fundamental importância principalmente para toda a população do Baixo Madeira no transporte de suas cargas, de suas mercadorias, de sua produção, enfim, o acesso ao rio Com o porto agora funcionando vai acabar com um problema que vinha sendo enfrentado principalmente pelas comunidades ribeirinhas que tinha que se arriscar pelos barrancos para embarcar ou desembarcar E a partir de agora todos poderão utilizar o porto com mais segurança, conforto e principalmente segurança A gente viu aqui as pessoas embarcando, quando não através do porto, embarcando através de uma tábua muito perigosa E agora a população terá à sua disposição esse porto totalmente reformado e dando essa segurança que a população precisa Então agora o porto está completamente recuperado, a Marinha já liberou o porto para a operação Nós não cobramos nenhuma tarifa, qualquer armador, proprietário de embarcação que queira atracar, embarcar passageiros ou desembarcar ou cargas da navegação regional, o porto está disponível E não cobramos nenhum tipo de tarifa, esse é o serviço que a gente presta para a população